A Carriada exibiu 60 Bugattes na elegante avenida parisiense. Os carros saíram da cidade onde tudo começou, na fronteira da França com a Alemanha. A comemoração foi uma oportunidade para os proprietários se exibirem diante de turistas, fotógrafos e outros apaixonados por carros. Christian de Estrasburgo diz que foi uma ocasião emocionante, afinal não se comemora 100 anos todos os dias. O clima estava bom na viagem e o carro se comportou muito bem. O mais antigo do desfile foi o modelo de 1929. Mas o grande astro foi o mais novo integrante da família Bugatti. O Veyron, o carro novo e mais caro do mundo, o equivalente a 2 milhões e 600 mil reais. Nos testes, o poderoso chegou a velocidade máxima de 345 quilômetros por hora. Lembrando que Eteri Bugatti era lento nos projetos para construir carros rápidos. Imagine que cada modelo desses foi construído com uma intenção. E para ser dirigido por poucos e prestigiadíssimos, pilotos ou motoristas. E aí like Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti